Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Fla. E antes de tudo, lógico, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se, já clica nele, se inscreve aqui em nosso canal e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. E me segue também lá em minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link das mesmas estão disponíveis aqui embaixo na descrição deste vídeo. Uma pergunta, quem foi que ganhou a Libertadores de 2021? Quem foi que ganhou? Foi o Palmeiras ou foi o Flamengo? Não foi o Palmeiras que ganhou? Pois é, mas é incrível como a derrota de um gigante repercute mais que a vitória de um clube pequenininho, de um clube que não tem engajamento, que não dá engajamento. Com todo respeito à instituição Palmeiras. Mas os próprios rivais enfraquecem, enfraqueceram, estão enfraquecendo o título do Palmeiras. Porque parece que foi o Flamengo que foi campeão. O tanto que falam do Flamengo e parece que esqueceram o Palmeiras que foi o campeão da Libertadores. É incrível isso? Só se fala do Flamengo, cara. É incrível como o nosso time é gigante, é incrível como esse clube é imenso, né? É incrível como o clube de regatas do Flamengo, cara, faz coisas que... Cara, faz coisas que é hilário que eu vou trazer aqui pra vocês. Uma situação que eu nunca imaginei ver na vida. E eu vi e vou mostrar pra vocês, caso vocês ainda não tiveram visto. Não tenham visto. Cara, é hilário, velho. É hilário. Mas a notícia, né? A notícia do momento é a queda, a saída, a demissão do Renato Gaúcho. Eu esperava um anúncio no telão do Maracanã no jogo desta terça-feira da demissão do mesmo. Seria hilário, né? Cara, olha como a torcida do Flamengo é sensacional. É incrível como a torcida do Flamengo é sensacional. Mesmo perdendo em Montevideo, perdendo o título da Libertadores, mas já tem mais de 35 mil ingressos vendidos pro jogo contra o Ceará nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Cara, vamos lotar o Maracanã. Essa torcida é sensacional. Ainda tem pessoinhas aí, jornalistas, né? Que vêm falar mal da nação rubro-negra, que a torcida só apoia quando o time tá ganhando. Cara, esses caras não conhecem a nação, a torcida do Flamengo. Não sabem o que é isso. Mas, enfim, eu esperava que o Renato Gaúcho fosse demitido, anunciado no telão. Fora brincadeira, o mesmo foi anunciado ainda nesta segunda-feira, nesta última segunda-feira, em nota oficial, o Flamengo divulgou nas suas redes sociais, né? E dizendo, anunciando e formando o desligamento do Renato Gaúcho com o Flamengo. Não é mais treinador do Mengão. E nisso, surgem aí as especulações, né? Quem seria, quem será o novo treinador do mais querido do Brasil? São vários nomes. E, cara, tem cada nome hilário aqui, pelo amor de Deus. Um que eu vi na internet é que pode ser aí, que diz que o Flamengo estava com bons olhos para o Maurício Barbieri, acho que é Maurício Barbieri o nome dele, o Barbieri, do Bragantino. Já foi treinador do Flamengo interino, né? O Barbieri estava... o Flamengo estava vendo o Barbieri com bons olhos. Eu ri, eu ri. Não é possível. Não é possível. Outro também que eu vejo aí alguns influenciadores dando uma moral é o Fernando Diniz. Outro brasileiro que dizem que chega mais próximo do Jorge Jesus. Falaram a mesma coisa. Inclusive, eu falei aqui do Rogério Senne, né? Que o Rogério Senne seria um novo Jorge Jesus, agora brasileiro. E foi o fiasco. Agora querem empurrar o Fernando Diniz. Pelo amor de Deus, chega de treinador brasileiro, cara. É piada isso. Chega de treinador brasileiro no Flamengo. Temos que ir atrás de um treinador lá de fora. E a minha escolha, o meu favorito, se for para gastar grana, e o Flamengo tem que gastar grana num treinador que vale a pena, num treinador que realmente seja a altura do nível desse elenco do Flamengo, tem que ser o Marcelo Galhardo. Galhardo no Flamengo já. No Flamengo já. E esqueçam o Rogério Senne. Cara, é tanta gente. Ah, o Rogério Senne foi demitido justamente para contratarem o Renato Gaúcho. Isso aqui. E pelo menos o Rogério Senne ganhou. Foi campeão com o Flamengo. Deu títulos para o Flamengo. Porra nenhuma. Porra nenhuma. O Rogério Senne não ganhou nada. O Flamengo que deu os títulos para o Rogério Senne. O Rogério Senne, outro incompetente. Porque se não fosse o elenco do Flamengo de tão bom, o Rogério Senne não tinha sido campeão de nada. Quem deu os títulos para o Rogério Senne foi o Flamengo e não o contrário. Parem de botar isso na cabeça que o Rogério Senne, pelo menos, levou o Flamengo a ser campeão. Não levou nada. O Flamengo que levou o Rogério Senne a ser campeão, rapaz. Vamos parar com isso. Vamos parar com esse negócio de Domi, Rogério Senne. Esquece. Já foi. Renato Gaúcho. Já foi. O Flamengo tem que contratar um técnico estrangeiro, um técnico à altura desse Flamengo. Desse elenco do Flamengo. E o nome ideal é Galhardo. Tem que abrir os cofres. Como que quer ganhar títulos amarrando dinheiro? Tem que abrir os cofres. Tem que contratar um treinador bom. Um treinador à altura. Essa é a minha opinião. Um treinador à altura. Chega de fiasco. 2021, ó. Vamos esquecer. 2022. Vamos ver quem a gente traz. Se viu o Jorge Jesus de volta, amém. Se viu o Galhardo, vamos que vamos. Agora, treinador brasileiro já deu. Basta. Chega. Vamos esquecer esses pés de rato que passaram aí pelo Flamengo. Pelo amor de Deus. E meus amigos, deixa eu trazer aqui pra vocês. Olha como o Flamengo é monstruoso. O Flamengo é tão monstruoso que faz adversários, né? Adversários. Tipo, torcedores do Corinthians torcendo pro Palmeiras. Torcedores do Santos torcendo pro Palmeiras. Torcedores do São Paulo torcendo pro Palmeiras contra o Flamengo. Olha só que incrível. E um vídeo que mandaram pra mim. Que, cara, eu já ri tanto. Que é do Neto, lá dos Donos da Bola, do canal Rádio Crack Neto. Até o vídeo que eu vou colocar pra vocês, os direitos de imagem dela, do canal Rádio Crack Neto. Olha só que hilário o Neto chorando, vendo o Palmeiras ser campeão. Será que isso é montagem? Eu acho que não. Olha só que hilário. O Flamengo fez o Neto corintiano chorar vendo o Palmeiras ser campeão. Ele preferiu ver o Palmeiras ser campeão do que o Flamengo. Olhem isso. O momento feito Kennedy vem por baixo. Ela voltou na ponta direita. Rasga a zaga. Juizão, olha pro relógio. Acabou. É fim de papo. Acabou. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores da América. O Palmeiras derrubou o Flamengo. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores da América. A América é verde e branca mais uma vez. Explode a massa palmeirense em todo o Brasil. Cara, que loucura é essa? Que loucura é essa, meus amigos? Esse é o Flamengo. Por isso que eu comecei o vídeo perguntando quem é que foi campeão. O Palmeiras ou o Flamengo? Porque falam mais do Mengão, que não ganhou, do que do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores. E repito, a derrota, a derrota de um gigante repercute mais que a vitória de um time pequeno. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já lhe convido a se inscrever em nosso canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito. Inscreva-se. Já clica nele, se inscreve aqui em nosso canal e venha fazer parte da família Almeida Flá. E lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui nos vídeos. Então, já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. Então, é isso. Até a próxima e saudações!